Eu tive um amor Que saudade, meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Um amor tão bonito Vai ter eles que matam Com sabor e saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi bonito de amor E hoje estou tão só Eu estou sozinho Eu estou sozinho Eu estou sozinho Eu estou sozinho Então eu estou sozinho Eu estou sozinho Eu estou sozinho E aí E aí Obrigado.